bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo vai ser bem rapidinho explicando a questão básica mas antes de mais nada eu convido vocês a darem uma olhada em outros vídeos que eu fiz aqui no canal por isso que eu já abri aqui com a minha playlist do new world tá porque o pessoal fala assim eu quero informações básicas sobre o new world quero saber o que que tem no new world para fazer do básico do básico do básico eu pensei que eu não ia precisar fazer esses vídeos porque eu andei pesquisando notícias e vídeos sobre alguém tendo explicação para iniciante do iniciante só que cara é mais do mesmo sério eu jogo new world no youtube eu vejo que é mais do mesmo então se você aí é ansioso quer ver vídeos de gameplay eu realmente convido para vocês darem uma olhada aqui nos vídeos mesmo que vocês adiantem um pouco porque tem minha opinião desde o começo do new world aonde ele não apresentou nada de novo né até a última notícia que eu fiquei feliz e o hype deu uma subidinha aí referente que eles deram uma melhorada extrema no new world pois bem a primeira coisa básica que você precisa fazer é deixar o like e se inscrever nesse canal porque daqui a pouco nós seremos mais de 7 mil inscritos 7 mil membros que seja mas vamos que vamos então vamos lá é o basicão assim do new world cara é você entrar no nosso discote tá a gente criou um cã aqui chamado nox vocês podem falar com o senhor ziggs a gente jogou o preview em 2020 em agosto de 2020 e eu vou deixar o link aqui na tela tá então se vocês quiserem entrar para o nosso clã o mínimo requerido está sendo descrito aí porque é uma coisa básica você vai precisar sim entrar no clã entrar numa guilde para você já é conseguir entender que o jogo é na base do coleguismo na base da amizade se você não conseguir fazer amizade com alguém do jogo ou você levar seus amigos a comprarem o jogo você vai sofrer muito para fazer as coisas sozinho a mas eu só quero jogar quero fazer o pv quero me divertir não tem problema tá tranquilo só que assim se você é um cara que vai jogar try hard e você já não entrou em um clã aí paciência também aqui tem várias outras coisas por exemplo você pode gastar aí faltam 30 dias mais ou menos né para o próximo beta teste que dia 20 de julho tá então o que que acontece dia 20 de julho de 2021 um mês antes basicamente né porque o lançamento é dia 31 de agosto é vai ser lançado aí o beta teste para quem já comprou o jogo e a galera pergunta eu vou eu não tenho jogo preciso comprar o jogo para poder entrar no beta teste é só comprando o jogo que eu consigo jogar o new world sim gente é só é só comprando não tem como né aqui você tem que comprar ele na steam não tem como vocês jogarem new world sem comprar o jogo entendeu então tipo é bem complicado esse tipo de pergunta então o básico é comprar o jogo o básico é entrar em uma guilda é um clã uma uma comunidade tá então assim ah é se eu comprar o jogo agora vou poder ser alfa teste não daí não aí você não vai poder ser alfa teste tá então não pode tipo essa pergunta aí não não existe né outras coisas referente a questão do new world é que assim ele tem várias coisas na steam que já foram respondidas tá várias discussões aqui então assim eu acho muito estranho é o pessoal ainda ter dúvida sobre o básico do básico do que fazer no new world é o que eu posso falar para vocês quando vocês começarem jogar no hoje por minha experiência própria experiência de outros jogadores cara l entendeu é você entender as questas entender a lore do jogo entender que você não precisa entrar direto no clã direto numa guilda fazendo que você não precisa fazer pvp direto entendeu você não precisa de nada disso você pode ler e tentar entender como é que funciona pega alguns tutoriais pega os meus dois primeiros vídeos que eu tava tentando descobrir o jogo você vai ver que eu passei duas três quatro horas para tentar aprender sobre o jogo então assim não tem é desculpa se você chegar e falar assim ah mas eu não sei o que que fazer cara eu tô te dando todo é essa essas dicas aí né então assim tem vários canais é que fizeram vídeos explicando o que é o básico só que não tem nada a ver são notícias atrasadas o new world tá sempre numa mudança constante quem diria né que o pessoal ia conseguir fazer essa questão então muita coisa que o pessoal fala sobre como vai ser isso como vai ser aquilo acaba sendo modificado então você vai ter que buscar buscar em alguns sites tá como no próprio na própria fanbase né que já tem aqui o new world fans eu recomendo esse site para vocês porque tem muita informação aqui referente a build referente ao mapa referente as companhias então é só ler a mas tá em inglês cara entra no no google aqui ó coloca em português se vocês tem o chrome e pronto acabou entendeu é simples assim não tem dificuldade a mas eu quero saber como é que compra uma casa eu quero saber como é que eu vou para a guerra das facções eu quero saber como é que eu faço o pvp cara se você não souber fazer o básico quer fazer as quest as missões que vão levar você a aprender a desenvolver ali a coleta de material você vai ficar perdido é claro que no no na primeira instância ele fala abra aperte ir para abrir o seu acampamento no acampamento crie uma uma faca descalpelar é crie uma picareta de madeira uma picareta de ferro crie uma faca de esfolar né crie depois agora provavelmente vai ter a vara de pescar então tudo é na questão do jogo para você fazer o craft e o próprio jogo no comecinho você tem que prestar um pouco de atenção para saber como é que faz vocês tá então assim é não tem segredo entendeu tipo é bem tranquilo que nem aqui na parte de craft a mas aqui tá é do jeito estranho acredito eu que não não fãs aqui você vai ter que só usar a tradução porque eles não tem realmente a parte né que traduz aqui não é eles não tem mesmo então meio que paciência mas tudo que você vai precisar ali tipo as pessoas falam assim ah mas existe profissões dentro do jogo não existe o que existe são habilidades e maestrias entendeu por exemplo eu sei cortar uma árvore aqui no mundo real e nem por isso eu sou um lenhador entendeu eu sei fazer é almoço eu sei cozinhar entendeu mas nem por isso eu posso ser dito que eu sou o chefe de cozinha que eu sou um cozinheiro entendeu então o pessoal tá confundindo muito isso ah eu vou mexer com madeira eu sou carpinteiro eu vou pegar um um prego numa tábua vou fazer ali um assentamento eu vou construir uma casa eu sou pedreiro né a não ser que seja que você ganhe para isso você não não é então o pessoal tá confundindo maestria e habilidades com profissão não tem profissão dentro do new work entendeu não tem profissão são habilidades de construção ou do craft né que a mensagem de falar de fabricação você fabrica e talvez você coloque para vender mas às vezes você tá lá a eu vou aqui sair matando um monte de javali e vou vender pena vou vender couro cara ninguém compra entendeu é muito difícil alguém comprar básicos outros itens assim ah mas o pessoal só pensa em ruxar e mata-monstro é só pensam em ruxar e mata-monstro porque level no meu hoje é o que conta então você vai fazer quest vai fazer leve e acabou ah mas eu quero ali ficar coletando eu posso ficar coletando sim você pode fazer só o pv não é difícil entendeu coletar e descobrir como é que faz só que daí você tem que ir explorando entendeu você vai conhecendo o mundo pelos seus próprios pela sua própria experiência pelo seu 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 próprio como é que posso explicar pela sua própria habilidade de jogar alguém entendeu então assim é quer ter uma noção uma nostalgia ao jogo pode mudar cara vem nesse primeiro vídeo aqui ó no new world 001 foi uma música e fica olhando para a tela entendeu é daqui da gameplay que eu joguei desde o primeiro dia eu deixo no mundo e coloca uma musiquinha entendeu eu joguei desde o primeiro disco esse início aqui vai ser idêntico para todo mundo espero que a imagem esteja com uma qualidade boa aí mas tipo vai ser igualzinho não tem não tem uma discrepância assim então as pessoas têm que entender isso sabe que tipo às vezes você fica pensando assim ah será que eu vou conseguir personalizar aqui nessa época tava bem zoado a questão de personalização mas acredito que eu também acredito que não vai mudar muita coisa entendeu então isso é um fato eu demorei um tempão para personalizar meu personagem acho que foram seis minutos vou vou adiantando aqui vou até deixar um pouco mais rápido também né para ver se como é que fica aqui vou dar uma acelerada mas se você quiser ver cara eu fui explorando canto por canto e eu fico pensando hoje nossa o pessoal não achou os vídeos que que aconteceu então assim é ah eu quero saber o básico de pescaria cara é eu não não testei a pescaria né mas vai ser algo muito simples muito fácil a pessoa ah eu quero saber se vai rodar o jogo no meu computador olha se no teu computador roda black desert online roda terra online rodo dota 2 né o new world vai rolar entendeu vai rodar simples assim não tem muito o que eu explicar para vocês o jogo vai funcionar funcionar dessa maneira tá então não tem crise né que o pessoal às vezes fica pensando se a mais será que vai dar certo mesmo entendeu cara vai dar certo podem ficar tranquilo o próprio jogo vai te ensinar a movimentação entendeu não tem muito tipo a eu não consigo fazer isso não consigo fazer aquilo né porque o próprio new world ele vai te ajudar vai te dar os controles no começo ali que nem eu tô mostrando aí para vocês então o básico do básico pode mudar até o lançamento então não adianta a gente fazer vídeos assim e eu já vi que tem muita gente falou aprenda a cozinhar no new world aprenda é ser lenhador no new world e aprenda a profissão básica para ficar milionário cara não existe isso entendeu a única coisa que eu resolvi na prática do new world é você puxar level puxar para o pvp e acabou entendeu a mais tem o leve em tudo mais sim tem um leve em é das quest tem um leve em do pv e que agora você vai poder ganhar pontos de contribuição né vai poder abrir novas não é medalha que fala até os controles vocês vão precisar configurar né ela vai precisar deixar as configurações é os atalhos vocês vão mudar do perfil de vocês a mas como é que eu ando no new world entendeu como é que eu mudo ali o atalho para usar um dois e três para arma aí eu vi que você usa o que o w o o que eu e o r e uso f para falar cara você vai modificar nos atalhos entendeu é bem tranquilo é bem simples sabe então adiantar que a parte que eu já estava dando uma explorada aqui mostrar algumas telas para vocês né porque eu fiquei lendo as quest assim para entender um pouco da lore mas depois eu queria mexer um pouco nas habilidades porque eu não entendia como é que abrir o acampamento depois eu não entendia sabe tipo tudo eu queria concluir a missão e azar então eu não prestei muita atenção só que se você quer curtir o jogo cara você vai ter que facilitar e ler as missões entendeu não tem como você passar sem sem as missões sabia elas vão ser igual no beta teste sim vai ser igual cara não mude muita coisa entendeu a build sempre vai ter uma base semelhante ou idêntica né o que eu posso falar para vocês é que toda vez que vocês sucatear em alguma coisa para que vocês guardem a sucata porque vocês vão precisar para consertar isso eles não vão tirar do outro jogo sabe eu conserto reparo na armadura de vocês né porque você vai usando você vai tomando dano você vai batalhando você vai gastando o seu equipamento a mas que atributos eu vou investir é isso é muito pessoal de cada um entendeu se você vai usar por exemplo é martelo machado porrete que a a gente tem a mace né a massa você vai focar mais em força o próprio site aqui já explica isso sobre as builds né que a construção então em builds aqui você pode ver que tem várias builds deixa eu mudar aqui a tela para ficar melhor para vocês aqui você vê que tem a tem build de healer a legal tem build de paladino tem build aqui de autocura tem build do berserker duplo alcance aqui tá até em português né suspeitei tem aqui que nem eu quero uma build de mosquete então como é que eu faço para fruto filtrar vem aqui pela arma de mosquete você vai usar mais destreza e agora eu descobri também que para build de mosquete né que é o mosquete literalmente é o rifle eu percebi que aqui é mosquete rapper mosquete boa double ranger há 20 horas atrás só 160 pontos de destreza 40 de constituição mas parece que o mosquete mudou e agora você vai precisar colocar inteligência também para usar o mosquete então tudo tem isso a mas se eu tiver tantos pontos 50 pontos de destreza você tem um aumento de crítico hit em cinco por cento e mais velocidade para esfolamento né aqui ó que é mais 10 de speed né aí tem aqui é dano do piercing não lembra que que é o piercing eu vendendo de perfuração aí vim após esfolar você fica mais rápido né que é o buff de aceleração a esquiva custa menos 10 de resistência menos 10 versão né e por aí vai então tipo tem é aqui o bônus de backstab dando no red shot ou seja 200 pontos de destreza seria ideal para que esses pontos de constituição aqui porque a pessoa resolveu fazer dessa maneira para o pvp se tem que ter constituição queira você ou não entendeu então isso daqui é o personagem já leva 60 né então você vai ver se vai fazer full do full do full destreza o que não compensa compensa você deixar meio que numa base boa entendeu 150 pontos tá ótimo 200 pontos tá excelente né tipo aqui são 150 então você vai ter começa com 5 então aqui tem mais 35 pontos então aqui não ia fechar por exemplo né a pontuação necessária para fechar 200 porque se aqui tem 150 e você quer colocar 200 não fecha então assim aqui tem sobre a build né do que você vai inventar aí o seu personagem continuando o vídeo aqui você vem para as habilidades mercantes né o que é tem ali engenharia joalheria arcana culinária tudo isso daqui você vai descobrindo dentro do próprio jogo isso mudou então algumas coisas aqui também foram modificadas então de novo é só jogando o jogo mas o que que compensa focar o que eu digo para vocês fazerem do básico no começo que eu meio que não me arrependo é dentro do game né já tô finalizando o vídeo aqui galera é que você simplesmente é vai coletando e vai fazendo tudo desde o level 1 tá porque é muito complicado você chegar no level 60 e precisar voltar no mapa level 1 para poder forjar as coisas né isso é bem zoado porque assim eu joguei eu joguei bdo eu joguei terra online e todos e também joguei o budstone que tinha um sistema de craft até se vocês jogaram ou o perfect word vocês vão perceber que é bom você pegar level máximo level 60 primeiro sim porque quanto mais você vai avançando nos mapas mais itens para evolução vocês vão precisar voltar isso significa o que vou tentar resumir aqui para finalizar o vídeo já que tá ficando muito grande é a coleta você começa coletando isso fazendo esfolamento no level 1 até o level 12 nesses mapas que são mais fraco beleza só que quando você tiver por exemplo level 60 e teu level de esfolamento tiver level 1 você não vai conseguir esfolar um monstro do level 50 você não vai conseguir cortar uma madeira do level 80 lá nos mapas mais altos entendeu porque o próprio jogo te limita isso você não vai conseguir rastrear madeira melhor de alto tir né e animais de alto tir você não vai conseguir fazer essas questões tá então é e sabem por quê porque o próprio jogo te dá essa limitação aonde você pegou o level 60 beleza agora você vai ter que voltar lá no mapa level 1 para você fazer é a experiência para tuas habilidades para os seus atributos de produção entendeu para tuas maestrias então é por um lado é bom ruxa level é porque quando você precisar coletar itens e materiais em um mapa de level 40 você não sofre tanto porque cara vou falar para vocês ali eu espero que eles tenham mudado a localização do petróleo né mas para pegar o petróleo ali cara os monstros eram level 35 e eu lá level 20 os bichos vinham dava duas porrada eu morri então era muito chato eu ficar fugindo dos monstros porque eu queria fazer tier 2 tier 3 do cartucho do da flecha e eu não consegui porque eu precisava do petróleo para fazer o aço entendeu então aço era ferro mais petróleo quero óleo na verdade né então assim era muito muito chato e se não fosse esse site aqui do new world fans cara eu não ia conseguir entendeu eu não ia conseguir se não fosse esse mapa aqui categorizando cada coisa eu não ia conseguir por exemplo saber que lá longe é onde eu precisaria do óleo entendeu então aqui a gente não precisa mostrar na aí é claro é tudo em inglês é óbvio né então você vê aqui que nesse lugar aqui onde tem as gotinhas são onde fica o óleo a mas quem que tem sido não o pessoal falou cara é umas gotas e tal por isso que o discord é importante então assim você começa no mapa pequeno você começa a coletando rocha depois você vai coletando o ferro depois do ferro tem ouro tem prata entendeu então você vai subindo o mapa aqui ó porque você vai precisar subir aqui só que são mapas aonde tem level mais alto de monstro então isso daqui pode mudar essas localização cara com certeza pode mudar entendeu mas né vida que segue então é isso galera um forte abraço fiquem com deus considere se inscrever no canal porque o canal é um canal novo é cada inscrito cada like é muito importante para o algoritmo do youtube fazer esse vídeo se destacar e segure a ansiedade aí em breve nós viemos veremos farei mais vídeos aí ó essa parte do mapa que também aqui não tá revelado ainda mas enfim galera o básico do básico é só colocando a mão na massa entendeu mas se vocês querem saber assim a coloque aqui na descrição a eu queria saber o básico de marcenaria básico disso como eu falo para vocês não tem porque o jogo tá sempre mudança não tem como dizer faça isso faça isso aqui e os vídeos a maioria dos vídeos que tem ali vão fazer você se querem mais perdidos do que ciente de alguma coisa beleza